Prazer de estar contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo tem a ver com o seu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o bim-bim sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Música Na madrugada vitrola rolando um blues Tocando o bim-bim sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz A energia que emana de todo prazer Música 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 Desculpe o alvo Eu não queria magoar você Música Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas rotinhas Perdi a cabeça Esqueça Música 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 Desculpe o alvo Eu não queria magoar você Música Música Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Você vou roubar os anéis de Saturno Música 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 Da próxima vez eu me mando Que se dane meu jeito inseguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Música 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 Bom demais né? Prazer imenso Estar aqui nessa noite maravilhosa Levando até vocês Um pouco De muita música gostosa né? A gente vai fazer uma Coletânea né Nilton? Um pouquinho de cada coisa Infelizmente né? Não Pode ter carnaval Mas é por uma boa causa Todo mundo sabe disso Mas todo mundo está ligadinho aí Está nos assistindo em casa Tomando aquela cervejinha Curtindo Numa boa O importante É que a gente está Aqui para fazer isso para vocês Está certo? Hoje tem um pouquinho de cada coisa Está certo? Música Música Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não quero a partir de vez E se eu falasse nessas coisas que vejo em você Me atravessam num segundo se eu entender E tudo que me faz ver Tudo que me faz ver Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passa e há de ser um som Música A gente é diferente quando sente Música Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Ao outro lado da cidade Ou algo parecido Você bem que podia vir comigo Estou livre com seu passe Aperta a minha mão Que te mostra o caminho de eternidade Com você quero partir de vez Sem destino, sem lugar talvez Mas preocupo no futuro que ninguém prevê O que entro e esqueço e tento esquecer E tudo que me faz ver Isso não me faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que te passa e me passa e há de ser um som A gente é diferente quando sente Pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Ao outro lado da cidade Ou algo parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Para além do final dessa lua Ao outro lado da cidade Algo parecido Você tem que pedir-me comigo Para além do fim dessa lua Do outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido A gente é parecido A valer do fim dessa lua Do outro lado da cidade Ou algo parecido Essa música a gente vai mandar com muito amor e carinho, né? Todo o pessoal de São Paulo Amigos, parentes, né? Estão em São Paulo curtindo a gente aí Um abraço especial a minha irmã Terezinha Meu filho Sábio Enfim Adão também Alexandro Todos os parentes em São Paulo aí Amigos que estamos assistindo, tá bom? Aquele abraço para vocês aí Vamos trazer essa aqui A galera toda Tchau Você tem o tempo que quiser De você aceito que vier Menos solidão Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de outra vez Me basta ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de poema pra dizer Deus te aceita O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou me lendo de emoção Mas me lendo todo dia e dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia Diga que um dia vai voltar Pra que fosse a sua vida inteira Dizanando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me trago nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou me vendo de emoção Mas me vendo você todo dia no meu coração Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira me enganando Deixe saudade e nada mais Porque é que os corações não são iguais E aí, coisa boa, hein? Essa próxima música a gente vai mandar com muito amor e carinho O pessoal lá de Manga Que está nos assistindo também São várias cidades aí Daqui a pouquinho a gente vai ler algumas delas, né? O pessoal lá de Brumado também Enfim, né, Nilson? E um grande abraço A meu amigo Marão lá de Manga Que toda vez esqueci, mas dessa vez não, viu, Marão? Meu grande amigo Marão, nosso amigo Marão Um grande abraço Alô, Marão Ô, saudade Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito No teu cavalo, peito No cabelo, ao vento No teu cavalo, peito E o sol coarando Nossas roupas com varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, no teu cavalo, peito No teu cavalo, peito E o sol coarando E o sol coarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu ouvirias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sinto das catedrais Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais É só saudade, menina Alô, João Alô, Haroldo Júnior Na broma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu ouvirias numa manhã de domingo Eu te anuncio no sinto das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Que coisa maravilhosa, hein? Vamos trazer mais uma Foi muito sucesso que a galera curte Foi mais ou menos assim Pra matar a saudade, hein? Quando a vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance Tão distante, tão real Tão bom perfume Sei lá Tendo assim Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Mas tão assim Não acontecem todo dia Cheia de charme Um desejo enorme De se aberturar Um cheia de charme Um desejo enorme O desejo enorme De revolucionar Me perdi Entre os seus cabelos Pela sua pele Pela sua pele Nos seus lábios Tão macios Tão bom perfume Sei lá Investe tudo naquele olhar Investir tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Mas tão assim Não acontecem todo dia Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme De se aberturar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Paixão Paixão assim Não acontecem todo dia Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme De se aberturar Cheia de charme Um desejo enorme De revolucionar Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme Cheia de charme Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme Cheia de charme 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 E daqui a pouquinho, para os amantes E a música internacional a gente vai fazer Steam Love You daqui a pouquinho, né? Que na outra live pediram ainda, Nilton Daqui a pouquinho a gente vai oferecer aí É, Wagner Alô, que tem um pessoal Que gosta de curtir essa música Daqui a pouquinho a gente vai fazer pra você, né? Antes vamos fazer essa aqui Do José Augusto Oh, saudade machuca, mas é gostoso demais É mais um dia sem você Mais uma noite que te espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Que sem mim não pode mais viver Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração não quer ninguém em seu lugar Música Música Diz agora o que é que eu faço Pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Sentimento Mas o tempo vai te convencer Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro Meu coração Meu coração não quer ninguém em seu lugar Sentimento dói por dentro E agora aquele momento tão esperado Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Sentimento dói por dentro Alô Zeca Sentimento dói por dentro 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 Is there healing a chance? Estou no seder, I'm loving you Try, baby try, to trust in my love again I will be there, I will be there Long, long long, the sun will be turned away I will be there, I will be there He will be there again, run away from the stars Are you trying to change? Is the kill coming out? Fly the warrior, so you're strong, but I'm thinking through Is there healing a chance? The sun will be there He will be there again, run away from the stars Are you trying to change? Is the kill coming out? Are you trying to change? Is the healing a chance? Are you trying to change? Is the healing a chance? I'm loving you I'm still loving you Eu ainda não me lembro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço para os mais, sua família, o nosso amigo João de Sérgio e família lá em Mato Verde e todo o pessoal do Mato Verde. Isso aí. E também para Lia do Bacana, Nisse e Lincoln Monteiro. Tchau, tchau. Enfim, vamos fazer um mesclado de tudo um pouquinho. Carnaval, então a gente não vai fazer só carnaval, porque tem muita gente que curte outros estilos também. E para tentar agradar todo mundo, a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa, porque só assim a gente vai tentar fazer o máximo para poder agradar a todos vocês. Está certo? Vamos trazer mais um, mais ou menos assim. Amém. 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 mais um alô aqui gente, são tantas as cidades né, vamos mandar um abraço especial ao pessoal lá de Jacaraci Caculé Candiba, rapaz, tem muitas cidades aí que a gente não lembra o nome assim de cor, mas o mais importante é que vocês estão nos assistindo aí, lembrando mais uma vez que hoje vai ter de tudo um pouquinho, tá certo? Saia de não, a gente tá começando com uma coisa mais romântica, mas à medida que for passando o tempo, a gente vai acrescentando aí alguns estilos, vai ter de tudo pra vocês beleza? Vamos trazer mais mais um a recordar o passado E aí 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 Of my life When I pretend With a smile to fool my dear friends I wonder if they know It's just a show I only stay Day, night, I go to my street Oh, how can I disguise What's through my eyes Life Cause like a knife Why you are every hill I'm so deeply on the night Cause like a knife You can't wait the hope Of my life I get on Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Look at all The pain that I live inside The pain in wanting you Wanting you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cause like a knife Why you are every hill I'm so deeply on the night Cause like a knife Why you are every hill I'm so deeply on the night I'm so deeply on the night It's like a knife It's like a knife You've got a way Oh, oh, oh I'm so deep Amém. Calunga, alô Calunga e toda a galera em Mamonas curtindo a gente. Nós vamos entrar agora no Achezão, no Pagode, no Carnaval. Tem as machinhas que marcaram época aqui em Espinosa. Tá legal? Antes, agradecendo todos os patrocinadores dessa live de hoje. Um abraço para o meu amigo Jorge, todos que fazem a Fertaglo, tá bom? Agradecendo também todos do Supermercado Miranda, todos da Arte Vidro. Alô, Joás, Viviane, valeu, obrigado aí pelo patrocínio, pelo apoio, tá bom? Agradecendo o meu amigo Cal da Computec, também o Kel aqui que cedeu esse espaço maravilhoso, o Compasso Eventos, nosso amigo Rogério lá do Recanto Verde também, não é isso? A todos que fazem o Laboratório União. Alô, Gisiane, obrigado aí pela sintonia, pela audiência e pelo apoio, tá? Nós vamos agradecer todos aqui que estão patrocinando a gente. Um abração para o Silvano do Supermercado Avenida. Meu amigo, alô, Alício, Alício de Peone, Luísa e toda a família. E eles estão em Montes Claros curtindo essa live maravilhosa dos Cardeais. Um abraço para José Divaldo, Zé de Lau, da banda Nova Fácil, em Jacaraci. O pessoal em São Paulo curtindo a gente também. Essa galera bacana de Montes Claros, valeu? Um abração para a Alexandra, Dida e os Rotarianos de Espinosa. Obrigado a essa galera do Rotem Club de Espinosa, valeu? Tem mais alô, graças a Deus, a audiência está bombando, não é isso? Um abraço aí para o nosso prefeito, Milton Barbosa, para a nossa vice-prefeita, doutora Célia, acompanhando aí essa live também. Um abraço, Ju, e toda a equipe da administração Avança Espinosa, valeu? Cida Teixeira, Celina, Itauape, Dilma Antunes, Letícia, Luciene, Águeda, Marília Leal, em São Paulo, Raquel Borges, Rafael Borges, Clóvis Ramos. Obrigado, Edutro Clóvis, pelo apoio. Um abração para todos que fazem o grupo Cidade Alerta. Alô, Inês, obrigado a todos vocês. E a galera do Jornal de Espinosa, é isso? A galera do futebol contra o coronavírus, obrigado. Vem aí, em breve, a Prefeitura Espinosa vai estar entregando para vocês as arquibancadas do Estádio Caldeirão. Logo, logo, tá legal? Agradecendo a todos que fazem as Séculos Foto e Vídeo, Balanço Espinosa, TV Espinosa, Felipe Augusto de Espinosa, em Lagarto Sergipe, está curtindo aí a nossa programação. Ô, Gera, vai lá, Gera. E é o seguinte, vamos mandar um abraço especial também a Floresvaldo e Cirlei, em Montezuma. Também Dalva, Samara, Juliano, Fabrício e Semideusa, tá certo? Essa vai para vocês aí também. Vamos mandar um alô também a Dirce e Lincoln, Fátima e Carlos Cruz, o Leide e Gileno, Nazinha e amigos em Rio do Antônio, aos amigos de Caculé, Cristiano e Day, né? Pinho, Zilma e Família Aranha de Caculé. Alô, Pinho, está nos assistindo aí também, aquele abraço a você. A Família Dourado e Manga, Roque, Maria das Graças, Botelho e Amigos de Licínio, para Alencaridão também. Beleza? Eugênia, manda um alusão aqui para a Família Oliva, alô, Vera, Valquíria, Valera, essa galera bacana curtindo a live. Vamos entrar no Achezão, mandando um alusão aqui para Morgana, Eugênia, alô, Alício, valeu, Alício. Juliano Cruz, um abração aí, Juliana, turma e Nivaldo curtindo a gente, brigadão, tá? Alô, meu amigozinho, valeuzinho. Maria Dolores, Lia Bispo, Eustáquio Tolentino, Trevão, alô, nego, essa galera do Guarani curtindo a nossa programação, hein? Marta Chavella, alô, dona Marta, um abraço. Natália Oliveira, alô, Valquíria, Adão, Lígia Lohane, Lourdes Dias, Helenice Tolentino, Maria Dolores, enfim, essa galera tá curtindo? Ó, e daqui a pouquinho a gente vai entrar com a nova, nós vamos tá fazendo um novo pedido pra vocês aí. Por enquanto, vão lá do Achezão, Gerard? Vamos lá, vamos trazer, sim, essa aqui que a galera curtiu muito, sucesso, né? É Carnaval 2021, legal! Simbó! Eu queria que essa fantasia fosse eterna Quem sabe onde a paz vence a guerra E viver será só festejar Eu, 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 maria Eu, eu, eu Já pintou o verão, a flor do coração A festa vai começar Cada um se agita Uma só alegria Eternos, doutor e osmar Na avenida sete, rapaz, eu sou tiete, na barra o farol a brilhar Carnaval na Bahia, oitava maravilha, nunca irei te deixar, meu amor Eu vou, atrás do trio elétrico, vou dançar ao negro toque do agogô Curtindo minha paianidade e magô, ô, 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 ô Eu queria que essa fantasia fosse eterna, quem sabe um dia a paz, esse a guerra E viver será só festejar E, 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 e Amém. Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar, numa nova estação, te espero no verão, salve salvador, me bato, me quebro tudo por amor, eu sou do pelo, do negro, é raça, é fruto do amor, salve salvador, me bato, me quebro tudo por amor, eu sou do pelo, 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 do pelo amor, salve Espinosa, se a dor que abriu tudo por amor, eu sou do Pelô. Tins, tins. Oh, 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 oh. nerve. Um beijo em você, eu quero dar, saudade e empresa do meu coração. Eu fico louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder se eternizar E aí, quem não fica, galera? Vai! Então, diga que valeu, o nosso amor valeu demais Bonito, hein? Bonito Mas ficou pra trás Alô, galerinha, vambora, vem! Então, diga que valeu, o nosso amor valeu demais Que lindo, que pena É, mas ficou pra trás Diga, diga, diga aí Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Minha flor bonita, minha linda flor Alô, milton, marmosa E aí? Saudade presa no meu coração Eu fico louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você Alô, Capilé, diga aí! Que pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Alô, Lissílio! Então, diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Mas ficou pra trás Diga aí, diga aí Então, diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Mas ficou pra trás Diga lá, diga lá E essa próxima música vai para Maria, Vani, Teles, Tibisca e Nélia Dema, sonorização também nos assistindo aí Aquele abraço, Dema Nelina e família Rafael Marques em Montes Claros também Georges, Bruna e toda a família de Geraldo Vieira Ana Luíza e Alisson Paulinho e Manuela E Walter e Valter e Leila Grandes amigos nos assistindo aí Hoje a gente vai fazer de tudo um pouquinho, tá certo? Alô, Walter! Aquele abraço Pensando em você, vamos fazer esse sucesso aqui Que foi um grande sucesso do Carnaval Há muitos anos atrás Mas, com certeza, todo mundo conhece Que é mais ou menos assim E para a nossa geração, hein? Alô, Paulo! Chibana, negão! É carnaval, hein! Sena, 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 sena A grandeza do negro se deu quando houve esse grito infinito E o muçulmanismo que contagiava como religião O iléa e o casilista, as verdades é o povo fulani Senegal faz trompeira com mauritânia e bali O serê, a tribo, primeira que simbolizava Essa lugar que a casa de avance, eu vi os a desembocar Mandigo, do que aló, são os povos negros E uma das capitais mais lindas, hoje se chama Dakar E lê, e lê, Dakar, ó Batala, a Coriê Esses são meus sentimentos do antepassado Senegal, narrado como tem mais lê Aê, sené, sené, senegal, sené, 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 senegal Es polvão, senegal, região Es polvão, senegal, região E aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê de Dakar, Baal, Reino de Lá, Ambacali, povo de Dakar, negros de Leiaí, avançou pelas ruas centrais da cidade, senegalesas, mulheres vaidosas, mostrando intensidade, incomporadas no seu movimento plenético do carnaval, tal que os que seus jogam aqui, são as cidades do Senegal, Leiaí, está nos poços, nas entumezárias africanas, linguiça e gamete e o francês, na dialética união baiana, Baal, Baal, Bás, a cor e cipou da nação, os nenekis e os beperes, e na cia da região, Leiaí, Senegal, Sené, 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 Senegal, Sené, 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 Sené Senegal, Espovão, Senegal, região Baol, reino de lá, Rambacalim, povo de Dakar 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 É só sucesso! Bom demais nessa época, hein? Pena que mudou tudo, né? Carnaval de hoje já toca outros estilos Mas essa aí foi uma música que fez parte Da história de muita gente Vou mandar um abraço especial agora, Nilton A figura maravilhosa também, Haroldo Júnior Meu amigo, companheiro aí Grande músico também aqui da cidade de Espinosa O nosso grande amigo também Que não tá fazendo parte aqui com a gente hoje Por motivos maiores, né? Nosso grande amigo Osmar Lena, aquele abraço a vocês aí, com certeza Tá nos assistindo também Anjinho também, nosso grande amigo Essa vai pra você, viu? Vamos curtir que tá ficando gostoso Alô, chefia! Meu compadre, chefia Simbola! Vamos lá! Amor de verdade, eu só senti Foi com você, meu bem Comigo! E todas as loucuras desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça Me chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com seu amor Então volta Dá de volta o meu sorriso Nem você não posso ser feliz Nem eu sem vocês Mal acostumado Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com seu amor Então volta Dá de volta o meu sorriso Nem você não posso ser feliz Amor de verdade, eu só senti Amor de verdade, eu só senti Amor de verdade, eu só senti Eu também Amor de verdade, eu só senti Amor de verdade, eu só senti Te pedindo pra me amar Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado, com seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado, com seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado, você me deixou Mal acostumado, sem seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Música 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 E essa próxima música vai pra galera rochadeira aí, hein? Simbora galera, vamos curtir que tá gostoso Música 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 Eu disse bem, que aqui tá tudo bem Eu não vou nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Espalhou pelo mundo, quem só vive pra lutar Eu gosto é de mulher Eu gosto é de mulher Eu gosto é de lutar O meu cargo é rebaixado As lindas viram pra entrar E elas me abraçam Me beijam no meu pescoço Me dizem que delícia Dizem a prazo cheiroso E nessa vida eu vou vivendo Essa vida mais ou menos Aí eu tô causando Aí eu tô podendo Vem beber o uísque Vem ver com o rico vive Vem andar de Ferrari E depois de Mustang Não se fica em cabana Levasque e Armani E a mulherada chega É só pegando e tome Ele diz e tome E tome, 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 tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque Agora vim e tome E tome, tome, tome Tome, tome, tome Enche o copo de uísque E agora vim e tome E tome, tome, tome E agora vim e tome E tome, tome, tome E tome, tome, tome Enche o copo de uísque E agora vim e tome Vem, ninguém vai lançar Que tá gostoso demais Eu disse vem Que aqui tá tudo bem Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí O que eu quero é me divertir O dinheiro Foi feito pra gastar Espalhou pelo mundo Que só vive pra juntar Eu gosto é de mulher Eu gosto é de luchar O meu carro é rebaixado As mina viram pra entrar E elas me abraçam E beijam meu pescoço E dizem que delícia Que safa tão cheiroso Nessa vida Eu vou vivendo Essa vida Mais ou menos Aí eu tô causando Aí eu tô podendo Vem beber pelo uísque Vem ver corrigo Vem andar de Ferrari E depois de você Eu disse Tome 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 Coisa boa demais, hein? Vaguinho, vamos mandar uma louça especial aí Pessoal de Montes Claros também Meu grande amigo, Rick Suingão Tá nos assistindo aí Meu amigo Gino Sanfoneiro Rallison também, Pedurinho Enfim, todos os amigos aqui também da cidade de Espinosa, né? Isso aí, Gera Ô, Gera Vamos agradecer mais uma vez os nossos parceiros, né? O pessoal pediu, ligou pra Leanda aí Ô, Leanda Vamos reunir, vamos fazer uma live dos cardeais Cantar aquelas marchinhas e tal Então, nós procuramos alguns parceiros Não é isso? A gente quer agradecer aqui Doutor Heron, Jardins do Lago Arte Vidros, Biomáquinas e Transporte Célio Motos Alô, Célio Obrigado, Célio Fertagno Alô, Jorginho e Juliano E toda a equipe aí, valeu Rede Norte Alô, meu amigo Luciano Alves Gente, vocês podem entrar no site da Rede Norte, tá? Que está funcionando Tem ofertas pra você lá hoje e amanhã, tá bom? Entrem no site da Rede Norte E dê uma olhadinha nas ofertas Alô, Luciano Obrigado Meu amigo Luiz Alves também Da Contabilidade Alves Sempre parceiro aqui O nosso amigo Gleison Alô, Gleison PHD Contabilidade também Patrocina a gente Nos eventos aqui Que a TV Espinoza Juntamente com o Balanço E a Céculos Foto e Vídeo realiza, tá bom? Laboratório União Gislene, muito obrigado Laboratório Qual e Vida Obrigado aí, Samuel e toda a equipe Semed Alô, Dijane Doutor Genivaldo Obrigadão Alô, meu amigo Calunga Eu, Megão Vai dar Megão ou vai dar Inter? Ei Ah, distribuidor e bomboniere central Alô, Pedro Drogaria Brasil Alô, meu amigo Altim Gemac Irrigação Panificador aqui Delícia Alô, Carlão Valeu Supermercado Miranda Supermercado Avenida E Clóvis Ramos Advogado Agradecendo também o apoio Do nosso prefeito Milton Barbosa Obrigado, Milton O apoio de sempre Não é isso? Opa Tem uma doação aqui, viu, Leandra Alô, meu amigo João Miranda É João Miranda Dona Maria de Luz Ex-prefeito de João Miranda Tá nos acompanhando Tá ótimo Quer fazer um patrocínio Pra Niltinho do Supermercado Miranda da Avenida Minas Gerais 100 reais Viu, Leandra Aí, ó Nosso primeiro apoio aqui Obrigado Pra você que quer contribuir também com os cardeais Pode mandar sua mensagem Que a gente vai estar Anunciando e agradecendo Obrigado, João Miranda Deus abençoe Alô, meu amigo Ronaldo Cartinha Ronaldo do Correios Trabalhou aqui muito tempo Hoje tá em Janaúba Não é isso? Tá curtindo aí também Alô, Ney Bairro Solidade Em peso Curtindo a nossa Programação Abração pro Toninho Maristela Em nome da TV Dão Peixe E também um abraço Maria Dolores Maria Dolores Vera Oliva Que tem sempre tem colaborado Que tem colaborado aqui também conosco Um grande abraço Essa música vai pra você, meu rei Essa vai pra você, Luciano Segura aí, meu rei Vem, vem, vem Vem, vem Pra te encontrar Eu dou a volta no seu muro Eu pulo seu muro Pra te encontrar Pra te encontrar Eu dou a volta no seu muro Eu pulo seu muro Faço o que quiser de brincadeira Coração no céu De selva branca E nascer em cada estrela A novidade Que o muro do seu mundo Era saudade Por que não dizer Posso derreter Moranguinho no copinho Esperando por você Quanto mais solente Quero teu calor Quanto mais desejo Te amo Quanto mais solente Quero teu calor Quanto mais desejo Te amo Se embora a galera Joga pra cá Vem, vem Eu dou a volta no seu muro Eu dou a volta no seu muro Seu muro Seu mundo Faço o que quiser de brincadeira Carrossel no céu E selva branca E nascer em cada estrela E nascer em cada estrela Quanto mais solente Quanto mais solente Quanto mais solente Quero teu calor Quanto mais desejo Eu dou a volta no seu muro Eu dou a volta no seu muro Eu dou a volta no seu muro Maravilha Maravilha Vamos trazer um aqui também Que foi grande sucesso Que a galera curte Que é mais ou menos assim Simbó Maravilha 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 Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na catinóia Olha bem, meu amor, o fim da onda de céu e a terrestre Sou Adão e você será Diz, minha pequena Eva O nosso amor na última astronome Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E o ando bem alto Me invade pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois na catinóia Mas olha bem, meu amor O fim da onda de céu e a terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronome Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E o ando bem alto Me invade pelo espaço de um instante Me encobre com teu corpo e me dá A força pra viver pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que céu azul pra gente voar Sobre o Rio, Berute ou Madagascar Toda a terra Minha vida é um flash Minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Mas olha bem, meu amor O fim da onda de céu e a terrestre Sou Adão e você será É pequena Eva O nosso amor na última astronome Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E o ando bem alto Me invade pelo espaço de um instante Me encobre com teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva O nosso amor na última astronome Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Minha pequena Eva O nosso amor na última astronome Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Gostoso demais, hein? Vamos trazer um dos grandes sucessos De uma das bandas que foi aí Sempre foi tema do carnaval, hein? É mais ou menos assim Seu alegão Vem! Alô, capilar Quem me dera ter Quem me dera ter Um bagulou Pesca-feira na Bahia Sem a sua companhia Meu bem Joga o anzol Nessa praia Joga o anzol Sai na malha É federal É federal Corpaço de praia Caramba E pau Tem alguém na guerra Vai Suba essa escana que eu não pôto a ninguém Suba essa escana que eu não pôto a ninguém Suba essa escana que eu não pôto a ninguém Suba essa escana que eu não pôto a ninguém Alô, Duvalinho, meu rei, pegue essa onda Alô, Duvalinho, meu rei, pegue essa onda Deixe de me longa, que eu quero é dançar Joga o anzol nessa praia Simbora, galerinha, carnaval 2021 Alô, Espinosa, tá ficando bonito demais, hein? Joga o anzol nessa praia 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 Aí tem que ficar só assistindo pela TV mesmo Mas tá bom demais, né? O importante é que Todo mundo tá curtindo demais Venha ver Posso sentir Chega a tocar na tua mão Cantar, 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 a beleza da vida Me faz querer teu coração O que será? Alô, Luciano! E a noite é tão linda E a noite é tão linda como você Rodar o mar, o mistério da lua E deixa tudo acontecer E a noite é tão linda E a noite é tão linda Certo ano E a noite é tão linda E a noite é tão linda E tem que provocar Clareou, 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 clareou Parece que tudo tem nem carinho Você é tão vinda e eu não sozinho A onda de Deus se me adobar Princesa do céu, quero tá fora Menina, me dá seu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, 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 clareou Menina, me dá seu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, 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 clareou Chega, toca na tua mão Canta, canta a beleza da vida Me faz querer teu coração Porque será que a noite é tão linda como você Olhar o mar, os mistérios da lua E deixa tudo acontecer Alô, espinória, quero ouvir Daqui do alto, eu te beijo Eu te beijo Daqui do alto, eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto, eu te espero Eu te espero Daqui do alto, me desespero Quero ouvir a galerinha assim, ó Menina, me dá seu amor Diga aí Madrugada já clareou Clareou, clareou, clareou Clareou, clareou Menina, me dá seu amor Ai, 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 ai Madrugada já clareou Clareou, clareou, clareou Clareou, clareou Parece que tudo deve ter carinho Você é tão linda E eu tão sozinho A vontade que eu se seria do bar Princesa do céu Quero namorar Menina, me dá seu amor Diga aí Vão para a galerinha Madrugada já clareou Clareou, clareou Clareou, clareou Menina, me dá seu amor Madrugada já clareou Clareou, clareou Clareou, clareou Rapaz, estava esquecendo aqui De mandar um abraço Ao pessoal também de Urandi Que sempre nos assiste também Pessoal lá de Brumado Pessoal lá da Banda Magnatas Meu grande amigo Joaílson Não é, Joaílson? Figura maravilhosa Também A Benízio Todos que curtem aí Está curtindo essa live Maravilhosa, beleza? Quero mandar também um grande abraço aqui Meus irmãos que moram lá em Matosinhos Todo mundo ligado No Rio de Janeiro Janaúva E aqui também em Espinosa, tá certo? E mandar um grande abraço também Ao pessoal de Francisco Sá Pessoal lá do Brejo Pessoal lá de Itaiobeiros Também que está ligado na gente Rio Pardo de Minas Rio Pardo também Rio Pardo de Minas Um grande abraço para vocês Vamos trazer essa aqui também Que foi Grande abraço, Zé Um grande abraço, Zé Vejo você num banho de sol Dos namorados Dois vezes abrazados a sons Só você me deixa encabulado Só você me deixa feliz de papo pro ar Depois da festa Vem ver um raio de beleza Vem ver se o grito da natureza Que se ecoou Por trás da serra Vem me dar, vem me ver Vem no ar, no prazer Vem me ter Porque sou louco por você Vem me dar, vem me ver Vem no ar, no prazer Vem me ter Porque sou louco por você Lá no farol Se embora saia no chão Eu quero ouvir Tchalalalala Oh, meu pai Tchalalala Lá no farol Tchalalalala Oh, meu pai Tchalalala Lá, 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 lá no farol Lá, lá, lá no farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados, nós dois abraçados a sós Todo dia no mar do farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados, nós dois abraçados a sós Só você me deixa encabulado Só você me deixa feliz de papo pro ar Depois da festa Vem a ver um raio de beleza Vem a ver se o grito da natureza ecoou Por trás da serra Vem me dar, vem me ver, vem no ar, no prazer Vem me ver, porque sou louco por você Vem me dar, vem me ver, vem no ar, no prazer Vem me ver, porque sou louco por você Vem me ver, lá no farol Vem me ver, vem no ar, no prazer Vem me ver, vem no ar, no prazer Vem me ver, vem no ar, no prazer Vamos trazer aqui agora Uma das melhores bandas também Infelizmente, acabou, né? Mas, deixou a história por onde passou É mais ou menos assim Simbola roxar, negão Vamos lá Pau que nasce todo, nunca se direita Menina que requebra a mãe, pega na cabeça Olha a turma que ela não vai, vai, vai Tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Joga ela no meio, mete cima, mete baixo Tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Joga ela no meio, mete cima, mete baixo Depois de nove meses você vê o resultado Olha depois de nove meses você vê o resultado Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan E tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Joga ela no meio, mete cima, mete baixo Tudo que é perfeita a gente pega pelo braço Joga ela no meio, mete cima, mete baixo Depois de nove meses você vê o resultado Olha depois de nove meses você vê o resultado Segura o chão, amarra o chão Segura o chão, chã, 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 chã Segura o chão, amarra o chão Segura o chã, 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 chã calmona, acedou-te, nunca se direita A bolina que requer da mãe, pega na cabeça Olha a domingo, ela não vai Vai, vai Dormingo, ela não vai, não Vai, vai, vai Olha a domingo, ela não vai Vai, vai Dormingo, ela não vai, não Vai, vai, vai Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito, a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses, você vê o resultado Depois de nove meses, você vê o resultado Olha, depois de nove meses você vê o resultado Segura o chan, amarra o chan, segura o chan, que delícia Segura o chan, amarra o chan, segura o chan, 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 chan E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete baixo E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete baixo Depois de nove meses você vê o resultado Olha, depois de nove meses você tem o resultado Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Para os amantes da rochadeira Vamos trazer essa aqui para vocês Simbora, hein? É para ninguém ficar parado Alô, Jair, essa vai para você, meu irmão Alô, é você, negão Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá descode Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com minha diazê Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela roubou, ela gostou Só que já deu pra você Oi, te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contadinho Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contadinho E aí? E quem mandou você brincar? Foi sampaio do louco Beleza 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 Balança Ele tá gostoso demais Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá descone Beleza Eu tenho uma minha agenda pra tu ver Eu tô com paz de aze Eu gosto até desse doido Mas tá brincando comigo Sempre revolta o gostoso Mas o que eu tô vendo é você Ei! Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho E quem mandou você brincar? O que eu senta no outro lado Sinta! E quem mandou você brincar? O que eu senta no outro lado Sinta, 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 sinta Eu tô sem brincar Quando você vai eu te ligar O que eu senta no outro lado E você vai eu te ligar E ei! Oi! Oi! Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem Tô com outro contadinho E quem mandou você brincar? O que mandou você brincar 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 Vamos nos cuidar Cuidar daqueles mais idosos Das pessoas que tem comorbidades Vamos evitar aglomerações Vamos usar álcool, gel Vamos lavar as mãos com água e sabão Vamos respeitar A distância entre pessoas Para que a gente diminua Cada dia mais Esse número de contaminação que é altíssimo Em todos os lugares do nosso país Um abraço a todos, fiquem com Deus Que Deus nos proteja nesse momento tão difícil Da humanidade. Um abraço E obrigado por entender esse momento É isso aí gente Completando as palavras Do nosso prefeito Milton Barbosa A gente Diz o seguinte Que a cada dia que passa Mais próximo Do fim dessa pandemia A gente vai estar Mas para isso Temos que entender esse momento Tanto que não houve carnaval Justamente como o Milton acabou de dizer aí Para não haver aglomerações Porque está tendo muitos casos Então a gente tem que ter todo o cuidado Mas com fé em Deus A gente vai passar esse momento E assim que tudo normalizar A gente vai ter aquele carnaval bacana Com muitas bandas Com muita gente bonita Todo mundo alegre Curtindo Se divertindo à vontade Mas por enquanto A gente tem que respeitar Esse distanciamento E acima de tudo Agradecer a prefeitura municipal Por estar nos promovendo Esse instante aqui De estar levando até vocês Um pouco De alegria Mais uma vez agradecendo Obrigado de coração Milton Barbosa Por esse apoio E avisando mais uma vez Gente Que isso vai passar em breve Com fé em Deus Vamos todo mundo cuidar Para que tudo passe logo E a gente volta Volte logo A se abraçar A dançar Fazendo aquele carnaval maravilhoso Como sempre Tivemos aqui em Espinosa Beleza? Vamos trazer mais uma Que é mais ou menos assim Vambora menino A força que tá gostoso Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o soma Pra você dançar Esse swing provoca Refio Pegue de um cabaco Só vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o soma Pra você dançar Esse swing provoca Refio Pegue de um cabaco Só vai começar Vou pedir pra você Vibrar 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 Vou pedir pra você Mandar Mandar meu cabaco chorar Mandei meu cabaco chorar Humor Espinosa E a galera não vacilou Fez a poeira subir Pra não sair do copaço Mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu cabaco chorar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o soma Pra você dançar Esse swing provoca Esse swing provoca Esse swing provoca Refio Pegue de um cabaco Só vai começar Se você aceitar o desafio Eu vou cantar o soma Pra você dançar Esse swing provoca Refio Pegue de um cabaco Só vai começar Vou pedir pra você Vibrar 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 Pra você mandar Mandar meu cabaco chorar Mandei meu cabaco chorar E a galera não vacilou, fez a poeira subir Pra não sair do compasso, mais uma vez eu quero ouvir Mandei meu cavaco chorar Mandei meu cavaco chorar O sucesso da Amanda é o Jean Vamos barantecer na cozinha, Maíl Vamos lembrar aí, hein? Daqui a pouco tem machinhas pra vocês Fim! É maravilha! Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha, você vai ter que passar É o nacional, só não gera A menina e o rapaz É o bicho da cara preta apostando Vem! Vem! Passa o netão Passa a lourinha Quero ouvir você passar Por debaixo da cordinha Passa o bagrão Passa a gordinha Quero ouvir você passar Felícia! Passa a gordão Passa a lourinha Quero ouvir você passar Por debaixo da cordinha Passa o bagrão Agora vamos passando Bem gostoso assim Quero ouvir Vem! Vem! Vai! 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 Passando Bonitinho Vai! Vai! Passando Bonitinho Vai! Vai! Eu também vou Essa dia passou Vai! 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 Passando Que maravilha Vai! Vai! Uh Vai! Vai! Eu também vou Essa aí passou Essa aí passou Xiiiii Parça negão, parça lourinha O debaixo da cofinha, você vai ter que passar A menina e o rapaz, é o bicho da cara preta, mozando Passa negão, passa lourinha, quero ver você passar Que delícia, passa negão, passa lourinha, quero ver você passar Por debaixo da golinha, passa vagão Passa gordinha, quero ver você passar Por debaixo da golinha, passa gordão Passa lourinha, quero ver você passar Vai, 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 passando Vai, 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 passando Bonitinho, gostosinho, vai Vai, 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 eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Vai, 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 passando Vai, 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 passando Bonitinho, gostosinho, vai Vai, 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 eu também vou Essa aí passou, essa aí passou Essa aí passou Galera, seguinte, daqui a pouquinho Vamos fazer umas marchinhas aí a pedido, né? Que são a tradição do carnaval aí de Espinosa Daqui a pouquinho a gente vai fazer pra vocês, né? Mas antes, vamos fazer mais uma Recordando que é mais ou menos assim Mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado No moinho, abandonado Em uma grande alvastral Lá em Hollywood, pra ver tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais No colchão ficou Lembrança de nós dois Como um perigo na perda Como da tua vez Oh, mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado No moinho, abandonado Em uma grande alvastral Lá em Hollywood, pra ver tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais Vendo a noite Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha do sol Destino te mandou de volta Para o meu cais No colchão ficou Lembrança de nós dois Como um perigo na perda Como da tua vez Oh, mil e uma noite de amor com você Na praia, num barco, num farol apagado No moinho, abandonado Em uma grande alvastral Lá em Hollywood, pra ver tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Oh, mil e uma noite de amor com você Tapaia, num barco, num farol apagado No colchão, abandonado Em uma grande alvastral Lá em Hollywood, pra ver tudo rolar Vendo estrelas caindo Vendo a noite passar Eu e você Na ilha do sol Na ilha do sol Bacana, bacana, bacana Live Baile e folia Niltinho Da banda Oscar de A Tá bom? Deixa eu mandar uma alusão pra galera da Rede Norte Tá? Lembrando que você pode entrar agora no site www.redenorte.com.br É Neas da Rede Norte de São Francisco Alexandre de Jaiba Alfredo de Januária É Denilson de Bocaiúva Elisabete de Salinas Fábio de Itacarambi Adailton de Rio Pardo É a Rede Norte Em peso, curtindo a live De Niltinho dos Cardeais Tá legal? Galera, é o seguinte Agradecendo mais uma vez Aqueles parceiros Né? Esses colaboradores Que acreditaram aqui Nessa live bacana Né? Agradecendo aí A Jardins do Lago Nosso amigo Doutor Heron Agradecendo A Arte Vidas Alô Joás Biomáquinas e Transportes Célio Motos e Veículo Fertagro Alô Jardim Valeu, meu irmão Rede Norte Contabilidade Alves Laboratório União PHD Contabilidade Laboratório Qual e Vida CEMED Distribuidor e Bomboniere Central Fala Calunga Drogaria Brasil É do nosso amigo Altin Gemaca Irrigação Panificadora Que Delícia Supermercado Miranda Supermercado Avenida E Doutor Clóvis Autofogado Agradecendo também O apoio do prefeito Mildo Barbosa É isso? Todos que fazem Administração Avança Espinosa Agradecendo mais uma vez Todos aí do grupo Cidade Alerta Dedicação Total Futebol Contra o Coronavírus Jornal de Espinosa A galera do Rotary Alô meu amigo Alício de Peônio Hein, moço claro Obrigado, Péu Agradecendo Nossa amiga João Miranda Que fez uma doação E antes das machinhas Eu vou deixar aqui Pra você Que quiser doar Fazer sua doação A gente vai estar agradecendo Anunciando aqui Sua empresa Seu nome Muitas pessoas doam E não gostam de Que comentam também A gente respeita Mas se você quiser fazer uma doação Pra Niltinho E toda a equipe aqui Doce Cardeais Sinta-se à vontade Gera tá preparando E as machinhas É isso, Gera? Daqui a pouquinho Vem machinhas Pra gente relembrar Esse carnaval bacana aqui Que toda a vida Teve em Espinosa Esse ano, infelizmente Por conta da pandemia Foi decretado aí Pra gente evitar aglomeração Evitar aí Esses bailes É isso? Evitar aglomerações Inclusive o carnaval Que a prefeitura Que a prefeitura sempre fez A gente vai mudar um pouquinho O estilo que é pedido E daqui a pouco A gente volta Com mais carnaval Pra vocês Tá certo? Fazer um pouquinho De cada coisa Pra que todo mundo Possa curtir aí Numa boa Beleza? Legião urbana Alô, Lucas Quero falar pra você Que é o rei Anos e cocaína Mas é só tristeza Não é espuacidade Muitos temores nascem Do cansaço E da solidão Descompasso Despediço Interação Agora da amplitude Libertemos Muitos temores Tive O sonho Não me lembro Não me lembro Tua tristeza É tão exata E hoje o dia É tão bonito Já estamos acostumados A não termos mais nem isso Temores que falam E o sonho 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 Nada me curte e me perdeu Nem o santo tem ao certo A medida da maldade E atentos são os jovens que adoecem E atentos são os jovens que adoecem E a vergonha nos sonhos Só acaso esteve os braços A quem procura ali eu proteço Meu amor Disciplina é liberdade Compaixão é fortaleza Ter bondade é ter coragem Lá em casa tem um poço Mas a água é muito limpa Compaixão é fortaleza Compaixão é fortaleza Foi numa caça Seu gelo e curva livre Que na vitrola Esquia gordo A meia luz O som de George Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti na pele a tua energia Quando peguei Quando peguei Te levo a tua mão A noite inteira Passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Ioanates E te abraçava do Ioanates Lembrava ser um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava do Ioanates E te abraçava do Ioanates Lembrava ser um sonho a mais Não faz mal Foi numa festa Gelo e curva livre E na vitrola Esquia gordo A meia luz O som de George Rivers Aquele tempo que você sonhou Senti a pele a tua energia Quando peguei Te levo a tua mão A noite inteira Passa num segundo O tempo voa mais do que a canção Quase no fim da festa Quase no fim da festa Num beijo então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você e eu Eu perguntava do Ioanates Eu perguntava do Ioanates E te abraçava do Ioanates Lembrava ser um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava do Ioanates E te abraçava do Ioanates Lembrava ser um sonho a mais Não faz mal Eu apostava do Ioanates Ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Eu perguntava do Ioanates E te abraçava do Ioanates Lembrar você, um sonho a mais não fez mal Eu perguntava do Ioanates E te abraçava do Ioanates Lembrar você, um sonho a mais não fez mal Lembrar você, um sonho a mais não fez mal Lembrar você, um sonho a mais não fez mal E você, por que não julguei Que o nosso amor não fosse durar Já nem sei o que fazer, nem por onde vou Tente esquecer pra não mais chorar Já perdi seu perdão por tudo que fiz Só seu amor me faz tão feliz Volte logo, meu bem, não posso esperar Pois eu preciso do seu olhar Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem teu carinho eu não posso lhe ver Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar Porque só tem isso no meu caminho O meu viver não tem mais razão Até o sol não tem mais calor Eu vivia feliz, pois tinha você E me deixou sem nada a dizer Pela vida pensando onde estará Quem tanto eu amo, de quem será Volte logo, meu bem, não posso assim Minha saudade não tem mais sim Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve Vem, vem me ajudar Sem teu carinho eu não posso viver Vem, vem me ajudar Porque só tem espinho no meu caminho Vem, vem me ajudar Eu necessito de alguém para mim Vem, vem me ajudar A minha noite é fria, sem alegria Vem, vem me ajudar Vem, vem me ajudar Vamos trazer mais uma Que é mais ou menos assim Vamos balançar que está bonito demais Para os amantes dos anos 60 Você vem sabe Que não lhe prometi o mar de rosas Tem o sonho e o som brilha Também há dia aí que a chuva cai Se você quer viver Sem amor, sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi o mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse, talvez, que o mundo inteiro a teus pés contente eu botaria Isso eu não botia Isso eu não botia Não é razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você vem sabe Você vem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dia aí que a chuva cai Você vem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo o coração E nela eu confessasse que sei o seu amor E eu não consigo viver Você talvez viveu e eu fosse entender É bem melhor você pensar No passo que vai dar Pois já vem vindo querendo ver Um amor como o nosso fim Isso mesmo você disse pra mim Não é razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você vem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dia aí que a chuva cai Você vem sabe Eu não lhe prometi o mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dia aí que a chuva cai Eu não lhe prometi o mar de rosas Eu não lhe prometi o mar de rosas Fazendo a doação de 100 reais aqui Para a live do Niltinho dos Cardeais Agradecendo mais uma vez a galera Cleide São Paulino Leide Marinha de Mortogaba Maria Dolores de Itauape Em peso curtindo a live de Niltinho dos Cardeais Percs Aguiar Alô Percs De Goiânia não é isso? Elzira de Castro Flávio de Souza Mamete Alô Flávio do Supermaster Um abraço pro meu irmão Flávio e todos que fazem o Supermaster Supermercado Alô Zivane Rodrigues e Família Rodrigues Um abração aí Deixa eu mandar um alôzão aqui Segura aí O aniversário antes do dia Cadê aqui? Deixa eu mandar aqui João José João José da Silveira De Francisco Sá Relebrando os bons tempos Mário Júnior Rodrigues Através da live de Niltinho Só não vai quem já dormiu Valeu? Irma Tiba, obrigado Maria Dolores Comemorando com chave de ouro Parabenizando E a turma parabenizando o Paulo Paulinho, o aniversário antes do dia Parabéns, feliz aniversário Que Deus te dê muitos anos de vida E saúde, tá legal? Selene Castro, obrigado Nossa amiga Eustáquio Bel Rodrigues Enfim, essa galera toda curtindo aí Tá? A gente aí Queremos que todos se sintam abraçados aí Tá legal? Obrigadão, gente Vamos lá então, Ojeira O pessoal tá cobrando As machinhas, hein, Ojeira? Isso, mas as machinhas A gente tava vendo aqui E a gente vai finalizar com as machinhas Quando a gente for finalizar Porque já acaba em ritmo do carnavalesco mesmo Pra gente não quebrar o clima, entendeu? Certinho, Ojeira Beleza? Aí a gente faz aquelas machinhas Até finalizar Beleza? Beleza, então Vamos lá, de mais Niltinho dos Cardeais Essa live maravilhosa Vamos lá Vamos trazer essa música aqui Que a galera curte Que é mais ou menos assim Vamos balançar, hein Alô aí Veja só que festa de arromba No outro dia eu fui parar Batara Eventes no local, o rádio e a televisão Cinema, bilionais, muita gente em corruzão Quase não consigo na entrada chegar Pois a multidão estava de apagar Ei, ei, ei Que onda, que festa de arromba Logo que eu cheguei eu botei Batara Rode, corre com o copo na mão Batara Enquanto o filho de Lóris Tocava o pimpião Batara Apresentando o mundo Bem de pavão Até meia Ria Tudo existia E a cara E aí Ei, ei, ei Que onda, que festa de arromba Renato e seus foguetes Tocavam na piscina De velhos do terraço De velhos do salão Os braços da bebeira Não podia tocar Enquanto a Rosemary Não parece de dançar Mas entrou de repente Batara Rodeando carros E seu novo carrão Batara Enquanto a gente tem E poupa, 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 jane Batara Céde, Zé, Ricardo Sem barraba Um bebê Agora um bólicano Que eu chego no lugar Era o Brasil Que o sol Acabava de chegar Ei, ei Que onda, que festa de arromba Uau Simbora Simbora Toccavam na piscina De velhos do terraço De velhos do terraço De velhos do salão Os velhos de cabeleira Não podia tocar Enquanto a Rosemary Não parasse de dançar Mas o senhor chegou de repente Batara Rodeando carros E seu novo carrão Batara Enquanto a gente tem Pé dos poupa Juntos Batara Céde, Zé, Ricardo Sem barraba em mim Lá fora Pé dos poupa em mim Pé dos poupa No lugar Era o El de Wilson Que acabava de chegar Ei, ei Ei, ei Que onda Que festa de arromba 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 Vamos mandar um abraço especial Agora essa música É pra Amadeus Da Madeforte também Um dos grandes colaboradores Sempre das lives Que a gente tem Feito aí, né Sempre tem colaborado com a gente Obrigado de coração aí Amadeus Lá Da Madeforte Beleza? Essa vai pra você aí E a sua escola Vamos lá Para bailar la banda Para bailar la banda Se necessita Uma boca de gracia Uma boca de gracia Pra mim pra ti Aí, arriba, aí, arriba Aí, arriba, aí, arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Eu não sou maridão Eu não sou maridão Eu sou capitão Sou capitão Sou capitão Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Se necessito Uma boca de gracia Um na boca da grácia pra mim partir Alô, Selma! Um na boca da grácia pra mim partir Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL 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 O AZUL DO MAR E A FANÇA DAS ONDAS VAI E VEM TRÁS NO PENSAMENTO A SAUDADE DE VOCÊ QUE VONTADE DE TE VER SUA TITUDE SUA TITUDE É NORMAL ME DEIXO FERIDO CORAÇÃO PARTIDO PRECISO ME REFASER VESMO DOENDO NO PEITO TE QUEREM COMIGO O TEU JEITO FELINO MACHUCA E DÁ PRAZER O AZUL DO MAR E A FORÇA DAS ONDAS VAI E VEM TRÁS NO PENSAMENTO A SAUDADE DE VOCÊ QUE VONTADE DE TE VER O AZUL DO MAR E A FORÇA DAS ONDAS VAI E VEM TRÁS NO PENSAMENTO A SAUDADE DE VOCÊ QUE VONTADE DE TE VER OH, 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 OH OH, OH-OH Bom demais hein? Vamos fazer mais uma para a galera curtir aí do Raça Negra. Grande sucesso e todo mundo curtir. É só saudar. Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Eu quero ouvir tua voz Em cada amanhecer Viver ao lado seu E ver a vida acontecer Você é um sonho lindo Que eu gosto de sonhar É o meu paraíso Pra sempre vou te amar Maravilha, nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu Que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é o seu lugar Meu coração é o seu lugar Essa é pra machucar os corações Maravilha, nossa vidas Maravilha, nossa vidas Olha só você Depois de me perder Olha só você Que pena Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber De ser do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Que está sofrendo, amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode entender O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A dor é a paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você Que está sofrendo, amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Marça negra Márcia negra Vamos trazer mais um Cheia de mania, toda negosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca é... E aí, quero ouvir! Vamos lá, vamos lá! Estou em sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de... Quero ouvir! Sine! Sine! Vamos lá! Alô, Verão Viva! Segundo! Cheia de mania, toda negosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer? Então me ajude a segurar Essa vaca é... Essa vaca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca... Vambora! Vambora! Vambora de... Estou em sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaca é gostar de você E, 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 E Essa próxima música Vou oferecer pra todos aqueles que curtem Aquele reggae maravilhoso Vamos fazer uns dois reggae aqui a pedido, tá certo? Vou oferecer também pra Juliane Juliane é, Milton? Daqui a pouquinho vai fazer pra Juliane Péssimo negócio, viu Juliane? Pode aguentar a mão que a gente vai fazer pra você Daqui a pouquinho Vamos fazer isso aqui pros rigueiros que curtem Música do Skunk Funk lá no morro da mangueira Essa menina tá dizendo sim, eu sei Boite, mamba, tudo a peça Banhou na rampa do cruzeiro Essa menina está dizendo Don't worry, because I think it's gonna be alright Everything, everything, you baby, now Yeah, yeah Seu môme é Jack, Jack, oh Tequila Seu môme é Jack, let me miss you Tequila É de lá, vou tu café Rapaziada que se dera, viu? Vai lá Eu vou ficar com o Jack Se é que Jack, vai pra lá Se não for, já foi Se não for, já foi O bonde do desejo sério Caixa, bobo e sexo Saudade da rapa do mundo Seu môme é Jack, Jack, oh Tequila Seu môme é Jack, meninista e eu Tequila O Jack foi nascer numa cabana e doa, doa No som do Tahiti, na pele da boa Seu pai cruzou uma, duas filhas na canoa Opa, bebê Leite de lioa Que é que uma menina tão bonita que enjoa Enjoo de vertigem Viajei de avião Alito de virgem Dois olhos de amêndoa Bacaca dela Bacaca casela Linda toda Toda linda ela Toda beleza Se reconhece dela De aqui Tequila Coca Cola e água É água Língua Vem 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 Tequila Eu vou na tequila Eu vou na tequila Na minha vida, minha mente, novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida, muita sempre, lentamente Como a lua que dá volta pelo céu E mexe tanto com o presente, quando ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou humilhante, mas sei o rumo do seu coração Demita que o amor invada a sua casa, coração Que o amor invada a sua casa, coração Que o amor invada a sua casa, não saia Não vaia, não caia na navalha Que corta a sua carne e sangra Doutor, o que você precisa descobrir Sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente, novamente Eu sei que o que ficou não desapareceu A minha vida muda sempre, lentamente Quando a lua que dá volta pelo céu E mexe tanto com o presente, quando ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Não sou humilhante, mas sei o rumo do seu coração Permita que o amor invada a sua casa, coração Que o amor invada a sua casa, coração Que o amor invada a sua casa, coração O que você precisa descobrir Yeah E emita que o amor invada a sua casa, coração E o amor, invada a sua casa Coração e o amor, invada a sua casa Please don't stop me now, please don't stop me now Please don't stop me now, please don't stop me now Please don't stop me now, please don't stop me now Please don't stop me now, please don't stop me now Alô Juliane, alô Dai, da Autopestas aí também, estamos assistindo, essa vai pra você, hein? Alô Juliane, alô Juliane, alô Juliane Alô Juliane, alô Juliane 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 Coração me fala, onde é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão Décimo negócio, coração, onde é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes, é nova louca e não quer mais conversar Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conheço alguém que jogou fora um diamante Procura, né? Mas eu sou o quê? Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, onde é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração, onde é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes, ela falou que não quer mais conversar Coração me fala, onde é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes, ela falou que não quer mais conversar Péssimo negócio, coração, onde é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes, ela falou que não quer mais conversar Agora dorme com essa Bem, gente, já a galera pedindo a machinha aí Mas aguenta a mão um pouquinho Porque ao finalizar aí a gente vai fazer uns 20 minutinhos só de machinha, tá certo? Então, pra finalizar, pra não quebrar o clima A gente vai fazer só machinhas, mas antes Vamos fazer mais umas outras aqui Porque daqui a pouquinho a gente tá chegando ao finalzinho Aí a gente finaliza com as machinhas, tá certo? Vamos curtir que é mais ou menos assim, ó Alô, Pedro? Vai pra você Lá do bairro cigano Falou que eu tô com dois junto pra cá E não quer viver nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tudo não vale o real Por ligar pra mim, que eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só vou me ligar Se a perna fica bamba Bateu saudade, eu vou parar na tua cama Quero ouvir Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Arrocha, beijão! A pegada do vaqueiro Falou que eu só fosso da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tudo não vale o real Mas é só tu ligar pra mim Que a perra não resiste Eu queria dizer não, mas não consigo É só te ligar que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Alô, berri É na pegada do laqueiro, menino Segura! Alô, regia, essa vai pra você, meu brother Simbora, se joga a manhã! Uh! Ei, para de se enrolar, para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, abre-me aí, tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem, volta cá pro teu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me amas Tu ainda me amas Vem! A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tu pra que tu se engana? Oh 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 Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu medo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro teu medo Diga aí Cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Ainda me ama Cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? É menino Que gostoso, hein? Oh 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 A pedido lá do bairro cigano O pessoal pediu aí, né? Vamos fazer essa pra vocês Logo depois tem as machinhas, beleza? Sucesso, hein? Que maravilha, nega Eu tô de voz olhando O que ela faz com a roda Se eu tá concentrado 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 E tá concentrado Se eu tá concentrado E tá concentrado Tô no bailão com o copom na mão E ela aqui, chamando atenção Eu tô no bailão com o copom na mão E ela joga o bumbum no chão No bailão, no bailão Joga o bumbum no chão No bailão, no bailão No bailão, ela joga no chão No bailão, no bailão, no bailão Ela joga no chão É E aí, quero ouvir, vai Cê tá concentrado 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 Que delícia, papai Cê tá concentrado Cê tá concentrado Diga aí Cê tá concentrado Maravilha, hein? Sucesso no carnaval Aí a galera que curte É Vamos para ver o quê? Vamos balançar até o chão, hein? Vamos lá Eu tô de loja Olhando o que ela faz Sua raba Eu tô de loja Olhando o que ela faz Sua raba Eu tô de loja Olhando o que ela faz Sua raba Cê tá concentrado Se que cê tá concentrado Se que cê tá concentrado Se que cê tá concentrado Ela joga no chão no bailão Cê tá concentrada Se que cê tá concentrado Se que cê tá concentrado Música do sucesso do carnaval Os amantes da pagodeira, amigão No bailão, com o copão no chão No bailão, no bailão, no bailão E ela joga no chão no bailão E agora pedido, gente, vamos fazer aquela machinha gostosa Estamos quase indo ao finalzinho Olá, né, Gera? Agora sim a galera pode preparar aí Que a gente vai pras machinhas carnavalescas Lembrar aí aqueles bons tempos de carnaval aqui em Espinosa Esse ano, infelizmente, por causa da pandemia Essa festa foi adiada aí, quem sabe, pro fim do ano Não é isso, Dutinho? Wilson, Gera, parabenizar vocês aí Vem aí a machinha Em nome de Jardins do Lago Arte Vidros Biel Máquinas e Transporte Célio Motos e Veículos Fertagro Rede Norte Contabilidade Alves Laboratório União PHD Contabilidade Laboratório Qual e Vida Semed Distribuidor e Boboniere Central Drogaria Brasil Gemac Irrigação Panificadora, que delícia Supermercado Miranda Supermercado Avenida Supermercado Avenida Clóvis Ramos, advogado Agradecendo também ao empresário João Miranda, que fez a doação Ao nosso amigo Enivaldo Lá da Boate Redondo Do Sindicato E também O nosso amigo Percos Aguiar Vamos lá então com vocês agora O momento mais aguardado da live Do Niltinho Dos Cardeais Vem aí As baixinhas Carnavalescas Vamos lá Vamos todos O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata quer do seu amor O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o seu amor O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o seu amor O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata na cor Mas como a cor não pega mulata Mulata eu quero o seu amor E te retorno A patua me contou um segredo Que eu não conto pra ninguém Pelo que a patua me contou Está esperando o neném A patua me contou o segredo Que eu não conto pra ninguém Pelo que a patua me contou Está esperando o neném O neném O dia do batizado O dia do batizado Vai ter festa Na igreja O marinho vai ser Está me chacrinha E a matrimia Vai ser a errilhinha A patua me contou um segredo Que eu não conto pra ninguém Que o padua me contou Está esperando o neném Simbora meu povo, é carnaval Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Na passarela O Brasil O Brasil Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Na passarela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Na passarela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Na passarela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Pular da bolsa nova, caiu no ralinho e soca ela Essa história de gostar de alguém É mania que as pessoas têm Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse nosso senhor Eu não pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem Que me abra seu coração Tá aí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Ai meu bem, não faça assim comigo não Você tem, você tem E de me dar seu coração As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 arroia Me bebo, né? Minha moda, deixa as águas rolar As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 arroia Me bebo, né? Minha moda E na última hora Eu passo a mão na saca, 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 arroia Ninguém me agarra Ninguém me agarra Ninguém me agarra Eu passo a mão na saca, 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 arroia Se a polícia acaba de me prender Mas na última hora me soltar Eu passo a mão na saca, 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 arroia Ninguém me agarra Ninguém me agarra As águas vão rolar Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar Eu passo a mão na saca, 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 arroia Me bebo, né? Vim afogar Pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão E você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar bandeira Mas a danada da cachaça não Pode me faltar o amor E isso é que eu acho graça Só não quero é que me falte É a danada da cachaça É a danada da cachaça É a danada da cachaça Você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ter uma grande confusão Eu vou fazer, beber até cair Me dá, me dá, me dá oi Me dá um dinheiro aí Você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Você aí, me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Não vai dar, não vai dar não Você vai ter uma grande confusão Eu vou fazer, beber até cair Me dá, me dá, me dá oi Me dá um dinheiro aí Se você for sincera Oh-oh-oh-oh Que que eu queria Oh-oh-oh-oh Aurora E você for sincera Oh-oh-oh-oh Aurora Veja só que bom que era Oh, 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 a Aurora Um lindo apartamento com porteiro elevado Ivo arrefrigerado para os dias de calor Mas não em Jesus nome você tem agora Oh, oh, a Aurora Ei, coisa boa, hein? Aí foi as marchinhas aí do carnaval Vamos fazer mais uma aqui Que também foi um grande sucesso Mais ou menos assim Simão! Ei, saudade dos velhos cedo, hein, menino? Vamos para dançar! Sim, sim! Sim, sim! Sim, sim! Música Segundo carnaval gente Música Coisa boa, bom demais né gente? Quem curtiu os velhos tempos das marchinhas aí, foi uma época que realmente foi revolução do carnaval né? Até hoje, todo mundo curte muito isso aí, vamos trazer um som agora para vocês, estamos quase chegando ao finalzinho né? Vamos fazer um pouquinho aqui, desse estilo que curtiu, quem curtiu muito, é mais ou menos assim Música Música Don't hurt me, don't hurt me Come on Música Música I don't know what I said, I gave you my love Música Don't hurt me, don't hurt me No more What is wrong? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more Música Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL What is wrong? Baby, don't hold me, don't hold me no more What is wrong? Baby, don't hold me, don't hold me no more What is wrong? What is wrong? What is wrong? Baby, don't hold me, don't hold me no more Don't hold me Don't hold me Don't hold me I am in water, I'll tell you loll You're alive, I'm tied Baby, together, I'll need it forever Here is all What is wrong? Baby, don't hold me, don't hold me no more What is wrong? Baby, don't hold me, don't hold me no more What is wrong? Baby, don't hold me, don't hold me no more What is wrong? Baby, don't hold me, don't hold me no more What is wrong? Baby, don't hold me, don't hold me no more What is wrong? Baby, don't hold me, don't hold me no more What is wrong? Vamos trazer mais um, lembrando da época, das boates aqui em Espinosa, com certeza fez muita história. Amém. Amém. Love is in the air. Love is in the air. Oh, 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 oh. Love is in the air. It is easy on the side. Love is in the air. It is a day and night, it is done. Ain't that no, no, if I'm avellosa? Don't know if I'm an estimate? Boring something that I must believe in? And they're there in a reach that way. Love is in the air. E me ver a lucrar Vou dizer que é E me sair nessa E da nono e fambi lula E da nono e fambi rai 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 Com certeza o conservador é do carnaval Alô, Silvão, Silvão, Lebrão Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade eu peço paz Saudade, mal, de amor, de amor Saudade, tô que dói demais Em meu amor, bandeira branca eu peço paz Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade eu peço paz Saudade, mal, de amor, de amor Saudade, tô que dói demais Em meu amor, bandeira branca eu peço paz A estrela dava o seu desconto E a lua da tonta com tamanho esplendor E as pastorinhas, pra o consolo da lua Vão cantando nas ruas Lindos versos de amor Linda pastora, morena, da cor de madalena Tu não tens pena de mim E vivo tanto com o seu olhar Linda criança Tu não me sais da lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar A estrela dava o seu desconto E a lua da tonta com tamanho esplendor E as pastorinhas, pra o consolo da lua Vão cantando nas ruas Lindos versos de amor Linda pastora, morena, da cor de madalena Tu não tens pena de mim E vivo tanto com o seu olhar Linda criança Tu não me sais da lembrança Meu coração não se cansa De sempre, sempre te amar E sempre, sempre te amar Proviso aí, né gente Bom demais, estamos chegando ao finalzinho Eu quero mais uma vez agradecer A todo o pessoal que colaborou com a gente Também o pessoal que nos assistiu em casa De todas as cidades Que a gente não pôde mandar o nome Porque a gente acaba esquecendo aqui Mas vai nos perdoando aí Tá bom? Mas de coração, obrigado a cada um de vocês Estamos chegando ao finalzinho Vamos fazer mais um pouquinho aqui Pra gente poder encerrar, tá certo? A pedido aí Vamos fazer essa aqui Que a galera curtiu E pediu, né? Vamos fazer essa pra vocês aí Vem, legal! Vamo lá! É hoje que ele paga Tudo mal que ele me fez É hoje que ele paga Tudo mal que ele me fez Cabelo ok Marquinha ok Sombra soli ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga Tudo mal que ele me fez É hoje que ele paga Tudo mal que ele me fez Cabelo tá ok Sombra soli ok Marquinha tá ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Tratando mais logo o desespero do teu ex Vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Vambora, bim Simbara pra pai, então chegando ao final, hein É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombrancelha ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez E sombrancelha ok, marquinha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex 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 Se ele te tombar, vai se arrepender Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessas nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se bora, menina Você partiu o coração de quem te quer Jogou no chão e abandonou como a de qualquer Eu sou louco e ainda te aceita Deveria te esquecer Eu no sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber de nada Só quer que ver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A um adeus na lua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou Jogou no chão como qualquer Eu sou louco e ainda te aceita Deveria te esquecer De outro sonho procurar Mais perto de você Meu coração não quer saber Meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir A uma adeus na lua em minha cama A uma deus na lua em minha cama A uma deus na lua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama Quando se ama Mais perto de você Meu coração não quer saber de você Meu coração não quer saber de você Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu calor mais uma vez Não posso resistir Não posso resistir A uma deus na lua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama Um ao vivo, algum ser Valeu gente Essa é a caideira mais uma vez Obrigado a todos os colaboradores Obrigado a Prefeitura Municipal Obrigado ao Prefeito Milton Barbosa Obrigado aí a Séculos Foto e Vídeo A sonorização do nosso amigo Regis do Som do Balanço em Gado Também o canal TV Espinosa Que transmite sempre Do nosso grande amigo Wagner Também o Jornal de Espinosa Sempre transmitindo as lives E dando todo aquele suporte e apoio Todos os músicos aqui da cidade de Espinosa Valeu Wagner De coração aquele obrigado a você Toda a sua equipe E por esse trabalho maravilhoso E essa é a caideira da noite Para quem curtiu Vem do Som Gomes Fiquei louco de amor Vem me namorar Estou perdido de amor Vem me namorar O céu Valeu gente Obrigado O céu Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Que quer me afogar Foi no beijo Foi no beijo que a morena me deu Foi no beijo que a morena me deu Foi no beijo que aconteceu No abraço que aconteceu No abraço que a morena me deu Foi no abraço que a morena me deu Foi no abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama e me namora Me namora Me namora Menina bacana que rola na cama e me namora Me namora me namora me namora Oh Menina bacana que rola me namora Menina bacana que rola na cama e me namora Menina bacana que rola na cama e me namora Me namora me namora Me namora Fiquei louco de amor Vem me namorar Estou perdido de amor, vem me namorar certo Valeu gente, obrigado Obrigado